E o mandado de prisão preventiva contra o empresário Eke Batista teve repercussão também na imprensa internacional. Sites de notícia de diferentes países estão falando sobre o assunto e a gente conversa com a nossa correspondente Bianca Rottier lá em Zurique. Bianca, queria saber o que a imprensa internacional está dizendo sobre essa operação. Muito bom dia. Muito, Raquel, bom dia pra você, bom dia Aline, bom dia a todos. A agência de notícias Reuters, por exemplo, cita inclusive a Globo News pra informar que a polícia invadiu a casa de Eke Batista no Rio de Janeiro, mas não conseguiu encontrá-lo. A Reuters lembra que ele já foi o homem mais rico do país, com uma fortuna calculada em 35 bilhões de dólares. O site do jornal britânico Daily Mail, com base em informações da Reuters, afirma que o alvo da polícia brasileira é o ex-bilionário Eke Batista. Lembra que no ano passado ele foi ouvido como testemunha perante o juiz Sérgio Moro e que o depoimento levou à prisão temporária de um ex-ministro da Fazenda, no caso Guido Mântega, que supostamente teria pressionado o empresário a fazer contribuições ilegais para campanhas do Partido dos Trabalhadores. Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal destaca que a polícia tenta prender o empresário. Eke Batista explica que o mandado de prisão foi emitido por suspeita de que ele pagou suborno durante o governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2014, isso para obter vantagens em contratos. Há também a americana Bloomberg, é um outro veículo a citar a Globo News, nesse caso, para afirmar que o empresário está fora do país e que vai se entregar isso de acordo com o advogado dele, ouvido pelo canal aí no Rio. A Bloomberg diz também que a operação de hoje faz parte da mesma investigação que levou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para a cadeia. E também mostra que a Lava Jato, que começou, ganhou repercussão grande, investigando a Petrobras, continua a se expandir. O The New York Times destaca que Eke Batista ficou famoso por acumular e, em seguida, perder uma fortuna de vários bilhões de dólares. Lembra que, em 2011, ele foi listado pela revista Forbes como a oitava pessoa mais rica do mundo, só que, em seguida, essa fortuna simplesmente evaporou, se desfez. Raquel e Aline. Tá certo. Obrigada, então, Bianca.